Calvo, atropado calvo, atropado calvo, atropado calvo, atropado calvo, atropado calvo, atropado calvo, fechou Ai meu, andou moleque falando, mano, você é doido, mano Pessoal, ó, quem começar a desrespeitar vão dar a pavor, ó, esse loirinho aqui, ó, ó, esse loirinho aqui, ó Todo mundo em cima desse loirinho aqui, ó, só pra ferrar ele, vai Esse loirinho aqui, ele tá desrespeitando as pessoas aqui, as meninas Sai fora, 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 ai, vaza, vaza, vaza É pra vazar mesmo, vaza daqui, vaza daqui, sai fora, mano Cadê o loirinho? O que que que, mano? Ah, mano, tô embora do vidro Eu quero só ver se você consegue embora do vidro agora, ó Agora aqui, ó, só a Elite tá embora do vidro Só a Elite tá embora do vidro Quero só ver se a gente consegue Só a equipa do vidro, lá, lá, lá Vocês querem que eu bote vocês aqui embaixo do vidro? Eu vou botar vocês Mano, só a tropa tá embora do vidro, velho Só a tropa tá embora do vidro, mano A pessoa tá tudo querendo entrar Vamos clicar, peraí, peraí, calma Deixa eu carregar a pessoa Bota todo mundo pra do vidro, vai Todo mundo pra do vidro Ó lá Vamos botar aqui essa pessoa aqui, ó Bora do vidro Chama a pessoa pra entrar pra do vidro Carregar Ó, mandei uma mensagem aqui, hein A pessoa não quer entrar, a pessoa não quer entrar, mano Baila do vidro Dá pra sair? Mano, não dá pra sair? Todo mundo pula pra tremer, vai Todo mundo pula Todo mundo pula pra tremer, vai Todo mundo pula pra tremer Todo mundo pula pra tremer Mano, vamos bugar Vamos bugar o jogo, vai Todo mundo pula pra tremer Todo mundo pula pra tremer Velho, olha Olha só, mano Vamos bugar o jogo Tô embaixo do vidro Mano, a gente tá embaixo do vidro, cara Olha lá Tremedeira, tremedeira, tremedeira Meu Deus Galera, olha só como que tá, mano A gente bugou o jogo A gente bugou Mano, conseguimos bugar Conseguimos bugar O Duke Reven, cara Quem conhece, pega o seu cavalo Pega o seu cavalo, pronto Quem me conhece, pega o seu cavalo 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 Deixa eu ver Tem gente preso lá? Pessoal, vamos resgatar Resgatem essa pessoa que tá aqui presa Olha lá Tem pessoas presas Resgatem ela Olha, o que vocês tão conversando aí, meninas? Vocês tão conversando o que, meninas? Vocês tão doidas? Tão conversando o que? Mano, se você só pensa em namorar Larga a mão de ficar falando de namoro Aqui, mano Larga a mão de ficar falando de namoro Aqui, hein, ó Vou falar pra mãe de vocês aí Que vocês tão falando de namoro Aqui no Duke Reven Larga a mão de ficar falando de namoro Pronto Agora é só descer Vamos ver Eita, mano Bugou, bugou, bugou Nossa, a minha queda foi linda Vamos fazer uma queda melhor Vamos ver Queda melhor, vamos ver Uma queda melhor Vamos ver Vai de carro? Mentira Mano, os caras de carro caindo Ó Se quiser me sequestrar Com o carrinho de supermercado E fazer escorregar Pode Tá? Vou ficar parado aqui Pode me sequestrar Eu deixo Carrinho de supermercado Tem que ser com o carrinho de supermercado Ou com a maca A maca ou o carrinho Vamos ver Vamos ver se vai conseguir Eita Deu, deu, deu Eita, mano Caraca, mano Arrebentou 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 Ó Pegou velou Pegou velou Pra subir Pegou velou Pegou velou Pegou velou Beleza Próxima pessoa Agora pode me sequestrar A Gabi Vai Gabi Sua vez A Gabi foi Ai meu Deus Próxima pessoa Vamos ver Próxima pessoa Agora vamos ver A próxima pessoa Que vai me sequestrar Vamos subir aqui Vai Estou esperando aqui Estou aqui parado Ó Foi, foi, foi Mano É Pelo amor de Deus Mano Que Entrapalhada Pelo amor de Deus Cara Vamos de novo De novo De novo De novo O cara vai de ônibus Não, não Eu quero descer Eu quero de ônibus De ônibus Pera aí De ônibus Deixa eu descer de ônibus Vai, pronto Todo mundo Todo mundo No buzão Pra descer Todo mundo No buzão Pra descer Eita Véi Muito legal Muito legal Vamos subir de novo Vamos subir de novo Outro carro Outro carro Vai Vai pessoal Deixem os carros Estacionados Pra descer Vai Que eu vou subindo Nos carros Que vocês colocarem Vai Deixa eu ver Próximo carro Qual que é Qual que é Todo mundo Botou Todo mundo Botou Busão Véi Olha lá Véi Todo mundo Botou Busão Véi Pessoal Coloque outro carro Pelo amor de Deus Mano Coloque outro carro Outro carro Vai O buzão já foi O buzão já foi O carro novo O carro novo O carro da hora O ônibus da escola O ônibus da escola O ônibus da escola Deve ser legal Pode pegar o ônibus da escola Vai Eu quero entrar no ônibus da escola Deixa eu ver Quem vai pegar o ônibus da escola O ônibus da escola Não Não é o táxi É o ônibus da escola Pegue Aí Achei 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 Coitado do ônibus da escola Véi Coitado Olha lá O ônibus da escola Desceu sozinho Mano Do céu Véi Aqui O outro buzão Entrei Entrei Pronto Estou sentadinho No ônibus da escola Eu quero descer a rampinha No ônibus da escola Eu quero descer a rampinha No ônibus da escola Vamos ver se a pessoa vai conseguir Ai meu Tá de atravessado Não vai Ai meu Deus Ó Tô derrapando Travou tudo Véi Travou tudo Véi Tá no buzão da escola Mãe Eu tô lá dentro Lá ó Meu Deus Meu Deus Desceu Desceu Eita Escolha De ré De ré Nossa Véi Vai Eu quero ver Eu quero ver se tem motorista Bom Pra fazer o ônibus da escola melhor Aqui vai Opa Outro carro aqui vai Vamos descer desse carro aqui vai Pronto Subi Vai Carol Ó Carol Ih Ih Carol Mano Você travou Carol Mano Carol Você travou Mano Eita Vamos ver outra pessoa aqui vai Os ônibus da escola como que tem Ih 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 Eu tô na bundinha Eu tô na bundinha Eu tô na bundinha do buzão Eu tô na bundinha do buzão Eu tô na bundinha do buzão Meu Deus Meu Deus Nossa Véi Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Agora todo mundo que tem carro Buzina o carro Pra fazer um som gigantesco aqui Todo mundo que tá com o carro Buzina 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 Vai Entra no seu carro e buzina Taca a mão na buzina Todo mundo buzinando 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 Olha lá Entra nesse carro amarelo Vamos ver se ele vai conseguir Vai Vai carro amarelo Você vai conseguir Mano Vai carro amarelo Vai Vai na rampa Mano Ai meu Ai meu Ai velho Você é muito ruim Carro amarelo Pelo amor de Deus Você caiu que nem um cocô Meu Pronto Voltamos lá Vamos cortar Vamos cortar Vamos cortar Aqui o carro da Barbie O carro da Barbie Peraí no carro da Barbie Pronto O carro da Barbie Vai carro da Barbie Quero ver se você vai conseguir Carro da Barbie Você tá com o carro da Barbie Carro da Barbie é bom Mano Você vai Você tem Você tem que conseguir Carro da Barbie Pessoal Mudem Mudem aí Pessoal O escorregador Senão não vai descer Mano Muda o escorregador Aí Muda o escorregador Opa Ó lá Mudou Mudou Desceu Desceu Ó lá Vai tentar Ó Ela tá esterçando o carro Esterçando Esterçando É muito pesado esse carro O carro da Barbie Não adianta Olha a demanda Não tá conseguindo Opa 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 Tá atravessado Ai mano Esse carro é muito grande O carro da Barbie Pelo amor de Deus Vamos fazer o seguinte Vai Todo mundo com moto agora Vai Todo mundo pega uma moto Eu quero ver todo mundo de moto De moto Agora A moto é legal Porque é pequenininha E rápida Todo mundo pega uma moto agora Vamos ver as motos Vamos ver as motos Todo mundo de moto Vamos ver se vão conseguir Fazer o esquema Eu Eu vou descer de moto Eu vou descer com a Gabi aqui Vai Vai Gabi Vai Gabi Nossa Mano Ligou até o fogo Ligou até o fogo Gabi do céu Mano Vamos ver se ela vai conseguir Vamos ver se ela vai conseguir A Gabi tá tentando Pessoal Vamos ver se ela vai conseguir Opa Foi Eita Mano De moto é mais legal De moto é mais legal Eu vou subir em outra moto agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou subir em outra moto Em outra moto Vamos ver A próxima moto Vamos ver A próxima moto Moda a polícia Vai Pronto Moda a polícia Vamos ver Desceu Na mãe Opa Escorregou Mano Olha só Foi legal Foi legal Próxima moto Que eu vou subir Vamos ver A galera Tá todo mundo esperando Mano Vamos ver Outra moto É moto É moto É moto Essa moto amarela Aqui Vai Pronto Tô na moto amarela Vai Tô na moto amarela Tá esterçando Tá esterçando Jogo free Vai jogo free Vamos ver Jogo free Mano Mano Essa moto sua Tá Meu Deus Jogo free Você é muito ruim Mano Você derrubou Ai meu Deus do céu Jogo free Mano Vai treinando Cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Esse aqui Esse aqui Pera aí Pronto Subi Subi Vamos ver se ele vai conseguir Vamos ver Na manha do gato Na manha do gato Tá indo Foi 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 Opa foi Eita De rézinha Foi descendo Descendo Nossa Nossa Foi o melhor de todos Fez drift Virou Caraca mano Detonou Detonou Vamos ver se Próxima moto Que eu vou subir Vamos ver Vamos ver Quem tá de moto esperando Aqui vai Vai Você vai Vai Carol Não é moto Mas eu vou quebrar o galho Vai Vou quebrar o galho Dessa vez Carol mano Carol De cabeça De cabeça Carol Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui A próxima moto A galera tá esperando Deixa eu ver Onde tem moto Deixa eu ver As motos caem Já sei Já sei Eu não sou calvo Tá Eu não sou calvo Eu não sou calvo Eu não sou Alex Eu não sou calvo Para de escrever Esse negócio Dá pra escrever aí Ou não tá escrevendo O guerreiro É gato Ai meu Deus Do céu Já Pelo amor de Deus Que guerreiro É gato Mano Miau Miau O pessoal O chat Tem que copiar As mensagens Tá O ito é calvo O kkk Mano Eu não sou calvo Eu não sou calvo Eu não sou calvo Oi Amo seus vídeos É nóis Cocô na cama Você é doido Mano Tão dando mensagens Tá todo mundo vendo Eu não sou calvo Não escreva calvo Não escreva calvo Por favor Não escreva calvo Eu não sou calvo Já falei que eu não sou calvo Amo seus vídeos Calvo Ai meu Deus Hashtag Hashtag Eita Na cama O que que tem na cama Ai meu Deus do céu Oi 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 Já tô falando oi Calvo Ai meu Deus do céu Não dá pra escrever calvo Mano Tão escrevendo calvo de azul também Eu tô vendo as placas Vamos ver Hashtag 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 Ah Cocô no teto Tem cocô Ah não tem cocô no teto não Mano Ó A gente é ganho do cavalo Tá Ó lá Ó lá Ó lá Ó Essa galera aqui Essa galera aqui ó Brincando Vamos Vamos interromper Interrompemos Interrompemos Todo mundo interrompendo Vai Não deixa balançar Não deixa balançar não Não pode deixar balançar não Não pode deixar balançar não Isto Aqui é a gang Mano Não vai balançar não Não pode balançar não Eles estragaram Não deixa balançar não Não deixa balançar não Não deixa Não deixa Não deixa balançar não Não deixa balançar Não deixa balançar Deixa travado Deixa travado, deixa travado Deixa travado, não deixa balançar não Não deixa balançar não, não deixa A pessoa vai ficar com raiva, não deixa Ela tá com raiva Ela escreveu Eles estragaram A Gay Sion Pessoal, vamos começar a circular Essa menina que escreveu Gay Sion Vai, todo mundo circulando ela, vai Pula na cabeça Pula na cabeça da menina que falou Bosta 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 Estou deitado, todo mundo deitado Todo mundo deitado agora, todo mundo deitado Todo mundo deitado, vai Todo mundo deitado Todo mundo deitado Todo mundo deitado Todo mundo deitado Deitado Todo mundo deitado Meu Deus do céu, velho Que engraçado, cara Todo mundo deitado Todo mundo deitado Meu Deus do céu, velho Todo mundo vai mimi Todo mundo vai mimi agora Todo mundo deitado Todo mundo deitado Ninguém tá entendendo nada Esse cara tá entrando, não tá entendendo nada Tá tudo deitado Meu Deus, meu, que vergonha, cara Olha esse cara aqui Esse cara tá dando mortal pra trás aqui, velho Com os pesos Pelo amor de Deus, cara, você é doido, mano Olha, eu tô mimindo Eu estou mimindo Eu estou mimindo Pessoal, já sei, todo mundo fica do meu lado Pra tirar print Deitem do meu lado Pra gente tirar print, vai Pra gente tirar print, vai Deitem Ai, meu Deus do céu, meu Sai de perto, cara